Último Episódio de Pokémon FireHead Random Newslock Essa plataforma foi uma muito divertida Vocês podem ver aqui que a gente deu uma bela de uma mudada no nosso template Agora eu coloquei as sprites do Pokémon XY, Omega Ruby, Alpha Zafiri, Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon Mais bonitinhas dentro de um template de uma Pokédex As insignias eu agrupei aqui no canto E bom, esse vai ser o último episódio, vai ser um episódio curto, porque vai ser só Elite 4 O que eu fiz? Vocês podem ver que eu dei uma bela mexida no time Vocês lembram que o Coutilio e o Santos perdeu uma batalha, então ele está fora do nosso time automaticamente Deixa eu só colocar o chat aqui que eu não estou vendo o chat de onde está Ele perdeu e no lugar dele voltou o Flash, o nosso Lanthorn Para o nosso time Eu também troquei a Rapidash pelo Toshiki que a gente pegou em Palette Que já é um Blaziken agora E bom, essas foram as mudanças, o resto do time continua igual E eu fiz um belo de um grind ontem Para chegar todo mundo no level 70 Para a gente poder enfrentar a Elite 4 de uma maneira mais tranquila Como eu tinha aumentado em 15% o nível dos pokémons aceleradores Eu imaginei que a liga vai estar em um nível bem alto E como tem aquelas ilhas novas E a Victory Road está em um nível bem avançado Ontem segurando o acelerador foi bem rápido Deu fazer esse grind Mas o Luke Egg que a gente achou durante a... Achou no Shell lá no item Na verdade não, veio algum Pokémon né Não lembro qual, veio algum Pokémon que veio com o Luke Egg Bom galera, já também já fiz aqui Comprei os itens que a gente vai precisar Então 20 Max Potion 32 Full Restores e 20 Full Heal Eu acho que isso deve dar E bom, sem mais demoras Vamos enfrentar a Elite dos 4 Lembrando que aqui não tem tema né Antes a Lorelei por exemplo Eu dava Pokémon do tipo Gelo e Água Aqui isso não acontece Pode dar Pokémon de qualquer tipo Se a gente perder a batalha aqui É tudo resetado hein chat Foi em silêncio Começou com o Pokémon junto Bom, a gente está com vantagem de tipo Confesso que estou um pouco nervoso chat Só para vocês que estou um pouco nervoso Todo esforço, todas as horas Se resumem a isso daqui agora né Bom, com a Tune a gente continua com vantagem de tipo Vamos manter aqui Que lembrando que a gente perde e perdeu o Han Tem que começar tudo de novo E se um Pokémon nosso morre A gente não pode revivê-lo Pode sair durante a batalha Pode recuperar a vida dele entre as batalhas Mas não, revivê-lo Medicham Vamos trocar Eu dei uma mexida no novo CS também Eu gastei alguns TMs aqui, tá? Eita, apertei o B Ai que merda Bom, vamos torcer para ele usar algum golpe Que não saia de dano né Outro aqui que valeu Outro aqui que valeu Olha lá, o Nervous Pokémon está quase 60 Porque com o Blaze King Os golpes dele não são Nenhum deles é 100% de accuracy Acho que só o Slash Mas não é nem stab nem super efetivo aqui Aqui usando o Wing Attack Ele é stab Ele é super efetivo Contra o Heracos também E ele é 100% de accuracy Então Eu ganho, eu dou mais dano Eu dou mais dano Também é stab e super efetivo Eu tive um golpe com o Blaze King Mas se der um ataque Missed Eu não sei o que pode acontecer aqui Muito bom Lorelei já foi galera Lorelei Quem precisa de recuperar aqui? Steven precisa Steven precisa de uma Max Potion chat Vamos dar a Max Potion para ele Tudo o que eu falei no começo da stream É... Aqui no chat Inclusive os comandos Vocês dão no bot Para participar da roleta Para ver tudo mais Bruno Vamos lá chat Vamos lá Se tivesse começado o Carodactyl Vamos torcer para ele usar algum outro golpe Que não doa dano Beleza, nice O que que faz isso aqui? Diminuir defesa né? Velocidade Bom, acho que pela vantagem de level A gente é ainda mais rápido que ele Super efetivo Stab Nice Um hit knockout Boa chat Tamo indo, tamo indo, tamo indo bem Lembrando que não vai ter roleta Não vai ter roleta se não tiver ninguém Participando né? Porque precisa ter gente aqui para alguém ganhar roleta né? Vamos de flash então? Eu não sei Eu não sei se o Fokuma ele tem muita defesa Se essa defesa eu não sei Eu acho que eu dei... Fiz burrada Se ele der um golpe de água nele eu... Perco Se der um thunder nele Nice Nice Se der um golpe que é super efetivo Que não é 100% de accuracy O thunder tem uma bela chance de acertar Enquanto eu estava grindando eles o thunder acertou bastante vezes Se tivesse rein dance Se tivesse rein dance E acerta a segurança... Não sei se esse aqui funciona assim né? Que acerta a segurança no rein dance Mas o lutador a gente vai pro... Eu acho que esse handle ele respeita de alguma maneira né? Porque dois lutadores aqui... Um gelo no ponto... Sei lá pode ser coincidência só Um olhinho Muito bom chat NOSPASS Vamo pegar... A gente tem um golpe... Um lutador aqui... No blaze... No blaze... Tão duro aqui... E... Se eu não me engano também não é 100% de accuracy So far so good chat Eu hit nocaute todo mundo Fizemos um switch errado Mas sobrevivemos Bluff a gente segue aqui A gente segue A gente segue Começamos com um pokémon sem vantagem aqui também Perigoso, perigoso, perigoso Não sei o que esse Jumpluff tem aí Como o Aerodactyl tem pedra também Eu não vou trocar por ele Pra dar um ringueto aqui Porque ele pode tomar um golpe planta e se ferrar Aqui como o Blaze que ele é fogo Ele tem uma resistência maior Com golpes de grama Com qual é isso? Esse VTC aqui podia ter sido um pouco mais forte Se bem que eu acho que não mataria também Eu não ia morrer de nocau Eu tenho quase certeza que a gente vai um hit nocau ele Então assim Aqui não tem problema Então pode dar um crítico num desse Ele é mais rápido que eu E ele está Consegui um pouquinho Ele está levando a minha vida Mas tudo bem Se continuar com isso Ele tem Mega Drain Sleep Powder E Lid Seed Aparentemente não tem nada Que vai dar um mega dano na gente A gente tem as Full Restore aqui Então a gente está tranquilo Por enquanto, chat Muito obrigado Meus amigos Muito bem-vindo Sleep Powder Tem quantos? Dez? Esse aqui já é o terceiro E ele não errou nenhum Nem deu falha Pistacei por hora aqui Vamos lá Mais uma awakening O que eu posso fazer É trocar Colocar o Enterprise O Latius Usar o Safe Guard Que aí eu me protejo De ficar Sleep E ataco ele no próximo turno Vamos ver Se não funcionar agora Boa Aqui funcionou Acho que a gente vai um hit nocau ele agora Boa Tá bom Tá bom O chat Foram dois Faltam dois Mais o campeão Isso que a gente está perdendo Tipo Vamos corrigir isso O chat Será que o Shockwave mata? Parece que não Matou Beleza Ótimo Vamos confiar mais No Shockwave Sim Terra Gelo A gente entra com o Flash Se bem que Se ele for mais rápido Do que eu Ele pode me arregaçar Porque eu sou elétrico Ele pode dar golpe de terra Agora não vai ser mais rápido Do que eu Beleza É Não vou esquecer Esse bicho Usar um Sandstorm E tomar dano Dá dano pra caralho No Flash Usar um Earthquake Sei lá Vai dar dano pra caralho Porque Apesar dele ser água Ele é elétrico também Então isso é uma bosta Porque contra o Pokémon de terra A vantagem dele É se ele atacar Ele é um anti-nockout Ele pode morrer De um anti-nockout Do mesmo jeito Aqui eu dou 4x De dano Stab nele É A chance dele sobreviver Pode ser o tanque Que for 12 level na frente Miguel 23566 Muito obrigado Pelo follow Meu amigo Seja bem-vindo ao canal Vamos junto Samba Isso é o que eu faço Com tudo Samba Isso é o que eu faço Com tudo Samba O que a gente faz aqui Não Não Mata Bom Grito Nice Nossa A gente está Usando basicamente Dois Pokémon Aqui Blaziken E o Aerodactyl Está vendendo muito Dos dois Obrigoso Beleza So far So good Essa parada De Não sei se 100% de Accuracy Nunca gostei Mas era o que eu tinha Aqui E falar a verdade As chances Têm estado Nosso favor Ao longo Do jogo O inteiro Pô Três já foram Agora o último Do Elite Dos quatro Antigo campeão Lance Sei lá Vai que apareceu As max Ótimo Na batalha Vamos economizar Beleza Vamos ver o que nos aguarda Chat Voltres 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 Gees A dúvida Do Thunder Não funcionar E do Shockwave Não matar Vamos deixar Into Power Será que ele Conseguiu Ficar mais rápido Que a gente Não tem diferença Conseguiu Tem uma resistência A fogo Beleza Ali a cena É um X Aqui é meio X Que eu tomo De dano dele Então é Mais Ali quando eu falo É com o Jotun Com o Bolt Tomaria um X De dano Aqui eu tomo Meio X De dano Então opção Mais safe Entrar com o Aerodactyl Aqui Sneasel A gente troca Gelo Né Gelo Dark Falando Cara MVPs Aqui ó Eu não saberia Escolher entre O Blaze E o Aerodactyl Mas é um dos dois Com certeza Que os bichos Estão levando Todo mundo Aqui Ficou bom Ficou bom Nosso time Foi uma Bem legal Quer dizer Vamos ver Se vai ter que fazer Direita A gente segue Ó Só dá Os cara Só dá Os cara Que nível Era aquele O Tirante Bom Tanto faz Morrer Tinha o campo Do mesmo jeito Minhas duas fontes De dano Pokémon de pedra São o Blaze Com o ataque Lutador E o Flash Com o Surf Meu medo Qual dos dois Tomaria mais dano Do Golem Numa volta dele No Earthquake dele Por exemplo Não sei Com o Blaze Eu não sei Falar de verdade Qual tomaria mais dano Não sei Saber os stats Do Golem Importante Se a gente Se a gente Um Hit No K Ele Tanto faz Puta merda Puta merda Shad O Ascensore Vai matar o Blaze Tava dando Quanto de dano Eu não calculei Mais seis Lutou bem Guerreiro E agora As coisas Começam a ficar Complicadas A gente Perdemos Pokémon Ele provavelmente Vai usar uma Full Restore E aí É Ascensore Maldito Turfquake Tem corrente no K Boa É Fiz uma escolha ruim Então deixando a Blaze Aqui Ia ter deixado O Flash Tudo bem Vai Pois aqui Tem só o campeão A gente tem cinco Pokémon ainda Todo mundo vida cheia Dá pra gente levar O Ring Bom Os dois Estão mandando Inteligente Esse protetivo Ele Estou tomando mais Que Pô Que maior HP Maior que o dele Bom Vai tomar 4x Esteb Aqui 11 Levels Diferença A chance Desse bicho Viver É 0 Nice Critou ainda Beleza Chet Perdemos 1 Então Não foi invicto Tudo se resuma a essa batalha Chet Vamos lá Vamos lá e tem vantagem hoje o pokémon ah, era aqui que o blaze queria brilhar, 4x mas só isso, concreto as coisas se complicam, hein chat puta que pariu que viado me matou só queria pra gente de qualquer jeito puta, eu não sei que pokémon ele vai soltar agora ruim, hein chat bom, beleza equilibramos, 4x4 sualot como que eu vou bater no sualot vem aqui chat, sualot nunca consigo bater no sualot é poison, né é poison, vou conseguir bater nele ground earthquake única coisa do x ele é psíquico e ground círculo bate nele então a gente tem o cara certo boa nice tamo com a vantagem, chat Warren vamos trocar assim chat, agora é a hora do Warren Jesus ajudar a gente do Thunder funcionar e levar esse Warren de primeira se ele tiver um sheer cold, por exemplo, o cara da sorte de acertar, já era, é 1 hit knockout sempre esse golpe pô, tava funcionando até agora será que a gente vai pro shockwave, chat? a merda foi ter perdido o Blaze se não a gente tinha dado naquela primeira a gente tinha levado aquele Fortress, não tinha perdido o Survivor caralho o que foi isso? nossa essa é uma coisa que a Rain Jesus não tá, é do nosso lado aí tá mais do que dado bom, Blizzard são 5, né esse é o terceiro dele como o cara pegou 2 críticos? 2 críticos seguidos quando a gente era moleque, jogava no Game Boy, a gente tinha essa impressão quando você usava item, o próximo golpe dava mais dano, a gente tinha essa impressão não baixar a gente lá que baixava a defesa boa mata nice boa, menos 1 do Red não não não, a gente segue ah, eu não vou confiar que ele vai... atacar primeiro eu vou eu não vou confiar que ele... se dá ataque em mim, você... não puta merda vale hipnose no Polivar de sacanagem é, tomei algumas decisões ruins aqui, né chat usar o Blazken na luta passada vamos recuperar e recuperar aqui boa menos 1, menos 1 vai dizer que ele vai sobreviver, né boa, falta 1 chat, falta 1 Pokémon que bom se ele vai usar Latios, a gente vai de Latios também talvez não vai ser mais forte que o nosso dragão é um super efetivo contra dragão esse Dragon Claw deve resolver nosso problema, né chat 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 conseguimos eu vou fazer 2 roletas como nós terminamos o jogo, eu vou fazer 2 roletas sim, você apertou não, realmente, os Pokémon eram fortes braço a torcer é será que ele fez essa festa toda quando o Green ganhou? porque o Green é neto dele e ele virou campeão antes de mim eu só derrotei o campeão, ele foi lá e derrotou o Lance e se tornou o campeão bom, também me tornei, né você lutou contra 4 caras, você lutou contra 5 não tem história de ter outro campeão antes dele, né muito bom muito bom muito bom e esse é o momento de um minuto de silêncio agora para lembrar todos os nossos soldados caídos o nosso nosso Ghastly Slime o nosso Trapinche o nosso o nosso Blaze Can Blaze o nosso Auxiliary Santos que beleza, hein, chat? 55 horas que beleza, hein, chat? 55 horas eu não tinha que ficar lá agora esperando os outros virem para derrotar? pelas duvidas que eu sempre tive a mãe dele não vinha junto nessa parte muito bom, chat muito bom, chat açuda muito, muito bom, chat muito, muito bom, chat bom passando os créditos eu vou liberar é... duas roletas e vou ver se alguém comprou ticket para a gente fazer o sorteio de Gold na hora do final da live foi uma live bem curta hoje porque, na verdade, hoje eu passei o dia inteiro mexendo nessas coisas da live Enfim, tinha planejado uma live mais curta mesmo Mas amanhã a gente volta com a série do Valkyrie Profile Pessoal, não percam E a próxima run de Pokémon vai ser com HeartGold 30% a mais de De level dos Pokémon de treinadores E facilitar um pouco o Capture Ratio O que mais que eu posso fazer nessa outra? Tirar o Underguard, com certeza Vai ser Random De item de Pokémon Vou continuar deixando os Agrives liberados E vai ser Nuzlocke também Se bem que eu lembro que o HeartGold é bem mais difícil que esse daqui Ué, esse vai ser complicado, chat O que mais que eu acho? . 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 New Zealand Special thanks Como é que esse jogo tinha em Braille? Cagou vida ai né Muito bom chat Muito legal Vamos ver como é que ficam as nossas estatísticas 43 Pokémon capturados 55 minutos É horas de jogo Legal chat Vamos fazer então agora duas roletas E ai eu libero pra todo mundo Aqui Vamos fazer duas roletinhas E ai eu libero O gold pra galera Que participou Hoje Spinwell E 150 gold Mais por ter fechado o jogo 100 gold Então 250 gold Para todo mundo Que participou Na live de hoje Live Bem bem curta Esperar o gold pra galera Aqui E E E E E E Beleza Beleza Sete Followers Ganharam 250 de gold Beleza Sete followers ganharam 250 de gold Não Não tivemos tickets Então Por enquanto o sorteio continua rolando Bom pessoal Obrigado a todo mundo que participou da stream Todo mundo que acompanhou a live Amanhã a gente volta com o Valkyrie Profile Não Não Esqueça de dar um cheque Lá na Green Man Gaming De baixar o stream Labels OBS E de checar os nossos canais de Youtube E a nossa série do Braptor Talks Domingo Domingo a gente grava Segunda feira tem episódio novo Stay safe Valeu Tchau 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 Tchau